Música 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 O que é isso? Agora eu quero ver, agora eu quero ver, esse governo da mulher, que vai na Santa Ressa. É uma briga forte, meu irmão, é uma briga de todos. É verdade. É uma briga forte, meu irmão, é uma briga forte, meu irmão, é uma briga forte. É uma briga forte, meu irmão, é uma briga forte. O time do sol, foi uma briga forte, meu irmão. É um briga forte, meu irmão. É uma briga forte, meu irmão. Abre aí Aí, os caras dentro desse é doceiro Ela quer dizer que vem a colocação Abre o ponto de conta Abre o ponto de conta Abre o doceiro já A gente está começando a ferro Está bem demais, gente O ventinho tomando Desistir o ponto de conta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é o primeiro lugar? O que é o primeiro lugar? O que é o primeiro lugar?